E aí, hein, Presidente Prudente, um caso inusitado, viu, pessoal? Olha só o que aconteceu com esse carro. Ele foi parar dentro da piscina de uma casa em um condomínio de luxo. O incidente teria acontecido porque o motorista esqueceu de puxar o freio de mão, olha só. O automóvel desceu para a área da piscina e caiu. Um guindaste teve que ser acionado para fazer o resgate do veículo, o que podemos chamar aí de uma lavagem completa, né? E, claro, o carro foi, o caso foi parar também nas redes sociais.